E aí, pessoal, aqui é o Otomere, bem-vindos, galera, de volta ao nosso City Skylines, nossa cidade da indústria, que eu ainda tenho que colocar um nome, até agora eu não vi uma sugestão de nome assim que eu gostei muito pra colocar. Bom, a gente tá construindo e expandindo, nesse episódio, a gente vai mexer lá nos canais, vai colocar residência, obviamente comércio e tal. Nossa, o caminhão entrou dentro do outro ali. Vamos colocar também bondinho, porque muita gente nas minhas séries metal coloca bondinho nas séries passadas, né? E como ali eu vou fazer uma área que, não sei, vai ficar meio europeia, eu acho que vai ficar legal um bondinho ali localizado. Não vou expandir muito bondinho pra tudo quanto é canto, não, mas pelo menos ali no lugarzinho eu quero colocar pra ficar interessante, né? Eu também queria, eventualmente, mexer aqui nessa rodovia pra poder melhorar o trânsito da cidade, porque o trânsito da cidade tá horrível, né? E ele vai ficar horrível por um tempo, mas eu vou ter que melhorar ele depois com bastante... Talvez seja interessante a gente melhorar agora, porque se eu demorar muito pra melhorar, ele vai ficar... Vai ficar ainda mais caro e vai ficar ainda mais problemático de mudar. Eu vou ter muita construção aqui... Ah, bom, eu tenho dinheiro, né? Então, vamos lá. Só que é sério, isso aqui vai demorar, vai ser... Bem chato. Mas vamos, vou tentar fazer rapidinho aqui, pelo menos o essencial, depois eu corto pra... Pra ver. Ahm... Aqui é o seguinte... Vou manter a altura desse... Desse negócio aqui, ó... já começou, tá vendo? Os problemas de... Ah, você não pode mover aí, você não pode colocar aqui, você não pode fazer nada. É... Vou... Vou... Cadê? Tinha um outro mod? Tá, tem um rodovia aqui que eu uso, que eu posso usar pra colocar as coisas meio que do jeito que eu quero, né? mesmo dando clip com... Com aquilo ali, que é o que eu vou fazer. Aqui eu vou apagar... Essa parte... Vou refazer... É, só que eu vou ter que fazer de um jeito diferente. Bom, enfim, vamos lá. Preciso paralelizar essas duas partes... Ó... Agora eu falei, tipo... Você vai clicar no negócio, ele vai e muda. É... Eu vou ter problema pra conectar a parte ali aqui em cima. Vamos ver se eu realmente vou ter problema. Então aqui a ideia é fazer... Uma... Uma... A rampa de acesso... Uma... A rampa de acesso... E é isso aqui... Essa aqui entrando, certo? E essa aqui saindo... É... Viva o World Anarchy... Pra poder... Pra gente poder construir isso aí. E é claro, o Move It. Pra mexer... As coisas aqui de forma... Perfeito. Então a gente tem a saída aqui da BR. Ok... Sobalizar... Talvez... Qualquer... 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 E assim tá bom. E aí aqui vamos fazer... Uma pequena curva... Mesma coisa aqui Pra ficar paralelo E aí a gente Deixar o negócio reto aqui Pode ir isso, né A gente vai apagar Algumas coisas, demolir algumas coisas Pontos Árvores, sei lá o que Mas ia valer a pena no final das contas É, eu precisava de ter A altura tá diferente, tá bem diferente Ok, eu vou pausar um pouco aqui E aí depois que eu fizer a maior parte do trabalho Eu volto Meia hora depois Bom, terminei aqui galera de fazer a mudança Que eu ia fazer, né, assim Mudança básica Ah, basicamente eu fiz algumas novas conexões aqui Então aqui eu fiz uma nova conexão Pra acessar melhor essa área industrial de cá Que é essa parte aqui Mas também fiz uma nova conexão aqui Pra dividir o tráfego de entradas na cidade Entre aqui e aqui, né Porque eu não queria que ficasse só aqui Aqui basicamente eu destruí tudo que tinha aqui E reconstruí Fiz uma intersecção nova Ah, tá meio zoadinha assim Como sempre, né Mas funciona É... Então eu fiz essa intersecção aqui Conectei na avenida que eu já tinha construído antes E aqui essa área industrial Eu demoli a maior parte Mas eu posso reconstruir ela no cantinho aqui e tal Ah, movi isso aqui pra cá E aqui depois eu vou fazer uma nova área industrial de floresta, né Como eu já tinha dito antes Aqui talvez eu faça É... Na verdade aqui eu coloquei pra colocar o europeu no subúrbio E aqui europeu, né Eu acho que o... O padrão aqui é o europeu Eu acho Também refiz Passei essa... Essa BR Essa estrada Aqui no meio Pra poder ficar interessante Depois que a gente crescer os prédios aqui Vai ficar legal Refiz aqui as estradas também E como eu disse A gente vai começar a fazer As ruas aqui de dentro, né Eu desconectei, né Eu tirei algumas conexões Aqui a gente vai Recolocar a maior parte delas É, aqui dá pra fazer uma curvinha Ok Tá bom, né Eu não quero... Essa parte aqui eu quero que seja bem Orgânica No sentido de Ah, foi crescendo e foi fazendo Porque a maior parte das cidades da Europa são assim, né Elas não são quadradinhas bonitinhas Porque as pessoas Construíram ela pra andar E aí Depois, né Milhares de anos depois Vieram os carros e... As carroças e os carros E aí as ruas tiveram que ser adaptadas Então Lá as coisas não são feitas pra carro, né Igual nos Estados Unidos que é tudo quadradinho Eu acho particularmente muito feio Mas enfim Nossa demanda tá... Tá boa Então vamos começar a fazer Zonear aqui, né Essa área aqui Acho que dá pra gente zonear um pouco de... De... Residencial E aqui um pouco de comercial Vamos fazer isso Na verdade vamos zonear aqui dentro, né Eu tinha pensado em fazer Uma... Pode usar essa ferramenta Eu tinha pensado em fazer Uma... Um cabine de pedágio Pra entrar aqui nessa área Só que Um dos mods que eu tô utilizando Que na verdade eu não tô utilizando de verdade Que é o Traffic Manager President Edition Ele não foi atualizado ainda Por isso que eu não fiz a lista de mods, tá É, eu vou fazer a lista de mods Se esse aqui for atualizado Se não daqui uns 2, 3 episódios Eu faço É, de qualquer forma E não incluo ele Porque Com esse mod As cabines de pedágio Não estão funcionando Então é Tem que tomar cuidado Com isso Porque não adianta você colocar A cabine Você não vai ganhar dinheiro com elas E vai ser só um gasto É... Desnecessário, né Tá aqui Podia tanto Tá Essa área aqui É mais funda É mais alta Como é que é Não, tudo aqui é raso É a água que tá Correndo mesmo Aqui que eu tinha colocado Mais fundo, né É só pra caber mais água Essa água vai Fazer essa curvinha aqui E vai descer A gente praticamente O nome do episódio passado É... Desviando o rio, né Alguma coisa assim Certo Essa área aqui eu fiz comercial Foi Comercial E aqui a gente vai fazer Eu posso até fazer um... Talvez um parque Uma praça Alguma coisa aqui Que... A gente não dá pra fazer Dá pra colocar um... Um parquezinho desse aqui Só que eu tenho que fazer A rua Espero que caiba Desculpe Dá um lugarzinho pra galera Ir descansar e tal Já que o pessoal vai vir aqui pra comer É... Aqui tá sem energia criticamente Por quê? Porque não tem Passagem de energia Do lado pro outro Beleza Água tem Esgoto tem Ele não vai preocupar muito com isso Essa área aqui Eu quero assim que possível Fazer de alta densidade Na verdade falta bem pouco Pra gente bloquear A alta densidade ali É... Talvez eu nem vou zonear Muito agora não Eu falei que ia zonear Nesse episódio Mas talvez seja melhor A gente esperar um pouquinho Pra zonear Quando isso aqui estiver direto Em alta densidade Senão vai ser... Vai perder um monte de gente Na cidade Vai ser uma zoeira total É... Vou colocar aqui mais Algumas casas Ó o lag de salvar Casinha, casinha, casinha E também mais um pouco Essa área aqui Eu também vou expandir Com mais casa Que é a... É a estrada industrial Você vê que o trânsito De caminhão É pesadíssimo Que tava aqui Sumiu Claro Ainda tem um pouco de caminhão Por quê? Porque eu tô... Eu tô exportando Os grãos daqui Colocando eles Nesse armazém aqui Isso é... 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 Detalhe que a gente Precisa ver Né? A gente tá precisando De um pouco mais De tratamento de lixo Apesar de que a gente Tá... Aqui tá bem servida A cidade toda, né? Mas... Ah, eu preciso de outra Conexão aqui também, ó Eu tirei a conexão Pra fazer esse negócio Aqui foi um hack total Usando os mods Que eu uso e tal Uma loucura que tô Loucura que só Mas... Funcionou Deu certo Esses pilares aqui no meio, né? Isso aqui é pilar De fazer em Rio Mas a gente fez de cá E aqui eu não precisei Usar os pilares Com o bonitinho Bonitinho não, né? Não ficou com o pilar É... Inexistente Pilar... É... Flutuante Tava um negócio muito louco Ó aqui Eita Nós temos Um problema Eu esqueci de reconectar Essa parte Na verdade Objeto alto Está em chamas E daí, meu amigo? Eu tenho tanto mod Que... Eu tenho certeza Que eu posso mover Isso aqui Opa Mesmo ele em chamas Ok, obrigado Aí eu quero Ver se... Ótimo Já dá pra Conectar aqui Perfeito É... Vou expandir um pouco mais Essa área aqui De indústria A indústria Eu pretendo Não ter muita Dessa indústria aqui Dessa indústria poluente E tal Porque... Porque... Não é legal, né? A gente faz da indústria Dessa indústria nova Mesmo da Dead Sea Que eu acho que é o mais interessante Coloca Esse povo aqui Esses bombeiros De cá Aqui precisa de mais um... E a cidade está funcionando bem Aqui eu pretendo colocar Um trem Pra poder escoar um pouco desses recursos aqui Eu vou fazer uma outra estação de trem Aqui talvez Não sei como Mas eu vou E uma pra cá Talvez eu faça uma área maior de floresta Aqui vai ficar uma área Pequenininha de floresta Paliativa Vamos colocar assim, né? Colocar um pouco mais de... Comércio aqui dentro Coloca aqui, não faz A área aqui A área comercial pesada Pelo jeito E eu estou precisando de um pouco mais de indústria Talvez expandir um pouco Ali não tem água Mas é por causa da falta de dano mesmo Eu tenho que tomar cuidado Pra poluição do solo Não vir aqui É, aqui já está pegando poluição A gente vai mover vocês pra cá Pra cá Faz a conexãozinha E é claro Precisa de energia Passando a água mesmo Porque a gente não tem acesso Ao outro lado do rio Tá É, vamos criar uma pequena área aqui Comercial, industrial Pequenininha mesmo Vai ser tipo assim Nível 1, nível 2 No máximo Posso até aumentar um pouco as árvores ali Depois Mas vamos lá Quero a rua Como é isso? É Industrial Vai a sede Seria interessante que ela ficasse aqui no centro Na avenida principal Ótimo Aí desbloqueou a serraria Plantação de árvores E pátio para troncos Colocar a plantação de árvores É O ideal na verdade As plantações de árvores Não é bom fazer na Na rua principal não Faz aqui Parece que eu não pensei reto né Só parece Faz negócio paralelo por favor Obrigado Ah, que droga E aqui Conecta aqui Eu acho que Vou dar dois espaços É, faz três espaços Que aí conecta direto ali E faz o negócio Tira a linha aqui da estrada Tira tudo Menos ângulo Espero que venha retinho Que vai até onde der Com certeza vou ter que reparar isso aí Beleza Então aqui a gente vai Opa, cidade grande Boa Atingimos sete mil pessoas Então a gente pode agora fazer As zonas residenciais de alta densidade Colocar essa plantaçãozinha de árvore Pra cá E o pátio Pra troncos Isso aqui é tipo O armazém né Colocar o pátio de troncos De cá E a serraria né Então basicamente É isso que a gente precisa A gente precisa de uma plantação de árvores A serraria E o pátio de troncos Colocar outra plantação de árvores Pra gente gerar mais troncos Infelizmente o espaço Que isso aqui precisa é maior né Mas aqui fica interessante Pessoal é o seguinte Como eu gastei uns 40 minutos fazendo Em off Aquela parte ali das estradas Eu infelizmente tenho que encerrar o episódio agora Ter uns compromissos aqui na vida real Pra fazer Mas Eu acho que a gente fez uma fundação boa aqui agora Para os próximos episódios Que a gente vai poder expandir nossa cidade E focar realmente na indústria Eu acho que vai ficar interessante Sem muito problema de tráfego Pelo menos por enquanto Depois a gente vai Trabalhando no que dá Beleza? Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Falou! Tchau!